Oi, Calvin. Quem é você? Me chama de Halmoni. Quer dizer, avó. Eu já tenho uma avó que me busca. Ela não pôde vir. Então pediu pra eu te levar pra casa. Ok, mas antes você precisa me falar a senha. Eu não entro no carro de ninguém que não sabe qual é a senha. Calvin, se você não entrar, eu prometo que vamos matá-la. Você quer ser o garoto que matou a própria avó? Oi. Oi. Temos os endereços de todos os alvos. Vamos pegar os Golden Boys de jeito. E aí, Sarah, o que aconteceu? Calvin. Pegaram ele. Me fala que tem alguma pista. Agente Walsh, sua mãe está bem. Uma das unidades achou ela a pé perto da Sunset com a 405. O carro dela foi roubado e a bolsa e o celular estavam dentro, então ela não pôde te ligar. Mas e o Calvin? Temos uma dezena de unidades vasculhando a área. Tem câmeras nesse perímetro. Já baixou as imagens? Baixamos, mas o veículo não tinha placa. Ai, não. Temos um alerta a respeito, mas sem número de placa. Katrina, Katrina, olha pra mim. Vamos achar ele. Ali, ó, é o Mr. Fox. Um belo alfaiate. Ele ajusta a minha farda, mas só cobra metade do preço. E esse balneário aí fica aberto 24 horas. Cara, eu destendi minha coxa perseguindo um bandido fugindo lá na PCP. Aquele cara ali cura tudo. Já entendi, Luca. Você conhece bem o lugar. É. E as coreanas? Já saiu com alguma? Cara, a maioria delas me lembra a minha mãe. Então não mesmo. Eu saio com uma loura lá de Vênis, por enquanto. Ela escuta suicidal tendencies, adora cerveja barata. E não tá nem aí se a minha família não tem dinheiro. É, você não vê muitas louras saindo com asiáticos, cara. Alguém mudou de fetiche. Ah, esses bares. Sem placas na frente. Só vai achar ele se for um hipster. Me sinto bem aqui. Qual o nome do seu contato? Kayla Song. É a dona do lugar. Nascida e criada aqui. Oi. Estamos fechando. Kayla, por favor. É bem corajoso pra vir atrás de mim depois de tanto tempo. Me levou pro Burning Man uns anos atrás e aí desapareceu. Escuta, eu não tenho tempo pra ficar relembrando essas coisas. Olha, eu preciso da sua ajuda. Tá, claro. Aí. Esse é o Calvin Walsh. Filho de um agente da Narcóticos. Foi sequestrado por uma mulher coreana de 60 anos ligada aos Golden Boys. Vai ser um favor pessoal se você ajudar a gente. Sabe o que vai acontecer se os Golden Boys souberem que eu falei? É a vida de um garotinho. Tudo que você disser pra gente não vai sair daqui, eu prometo. Peter Kwon. Chefe dos Golden Boys. É, a gente encontrou com ele no banco mais cedo. A mãe dele, Sang Kwon. Ela comanda o negócio de escravos. Ela traz meninas de Seul e faz elas de prostitutas. Chamam ela de Halmone. Sabe onde ela mantém as meninas? Sang tem um lugar de massagem na Serrano e a Sexta. O primeiro andar é legítimo, mas o segundo tem os quartos de sexo e sabe-se lá o que mais. Obrigado. É melhor você me ligar. Tô solteiro de novo, então já é. Tá valendo a pena ser um asiático no horário. O que temos? A escritura tá em nome de Sang Kwon e a propriedade tá listada como clínica de massagem terapêutica. Tem câmeras de segurança por todos os lados, então temos que cortar a energia. Quando você disser, a gente tá pronto. Tudo bem. Luca, Teno e Chris, cortem a luz e vão pelos lados. Eu e o Street vamos pela frente. Vamos lá. Você fica aqui e vigia o perímetro. É o meu filho lá dentro, Rondo. Eu sei o que é, e eu não vou esquecer. Vamos lá, Street. Rondo. O que é? O que é isso? Polícia! Sua! Lado esquerdo, limpo! Lado direito, limpo! Todo mundo contra a parede! Fique no chão! Deixe minhas mãos! No chão! Mãos nas costas! Fique quieto! Luka, um fugitivo na sua direção! Lado esquerdo, limpo! Lado esquerdo, limpo! Fique no chão! Street, fique com ele! Deixe comigo! Polícia! Sua! Dentro! Vai pra dentro! No chão! Se vira! Se vira! Mãos nas costas! Eu cuido dos dois! Fique aqui! Calvin! Lado esquerdo, limpo! Lado direito, limpo! A porta do meio. No 3. Um, dois, três! Lado direito, limpo! Lado esquerdo, limpo! Calvin! Calvin! Chris! Me dá balas de borracha! Ok, Chris! Abre! A minha arma tem balas de verdade! Calvin! Oh, meu Deus! Você está bem, meu filho? Eu sabia que viria. Eu te amo tanto. Você e os Golden Boys eram só mão de obra. Quem contratou vocês pra pegar o Calvin? Quem matou o Edgree? Ela disse, me leva pra cadeia. Você me conta quem te contratou pra sequestrar o Calvin e talvez não passe o resto dos seus dias em Chowchila. Advogado. Ah, então fala a minha língua. Advogado, agora! Tira ela da minha frente. Rápido, agora! Então, eu vou te fazer com a minha frente. Vamos antes. Eu sei.